Vem o Poseidon cara, que loucura, hein? Banir meu wish? Quero usar esse time com o Saga Maligno. Quero usar esse time com o Saga Maligno. Saga Maligno aqui tem que poderificar 2, 3 de energia, 4. É o Hada, né? Aqui no lugar. Agora o Hada não vai ficar flopando na rodada 2, né? Que Saga Maligno já adianta o Hada pra caramba. Um dos seus inimigos. Se o Spector não se torne, ele só se torne. Se o Saga Maligno. Então, eu só com Doka, né? Digo isso de passado. Vamos ver como é que está aqui o... Pô, deixou nível 4 aqui, velho. Vou deixar o nível 4 aqui, velho. Vou deixar o Saga Maligno aqui. Se o Saga Maligno é só com Doka aqui, né? e o oi 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 deixa eu pensar poderia atacar aqui ó e já tirar dois negócios dele né beleza acho que o sag maligno elimina ele acho que não né só achei que eliminava mas nem elimina não É, já curei tudo de novo, beleza Cara, esse inimigo não tem controle, e não tá com Juno também Cara, o Doku estanca muito velho, que loucura esse Doku Talvez ele tenta congelar o meu Saga Maligno né, não tentou congelar ainda o Saga Maligno Acho que ele vai tentar a mesma jogada É isso, que show já é Ó, vamos aqui no Rado então E aí França, seja bem-vindo França Estamos sofrendo aqui pra chegar no Imortal Esperando uma luz aqui né Quero o Ban Triplo aí ó, o jogo tá dificultando aí nosso Ban Triplo aparecendo na Laje É, bom que esse duplo turno aí faz eu curar tudo de novo Sei não, mas acho que o Doku não funciona com... Honrado, você tem essa impressão É, vamos ver né, o tanto de sangramento que o cara, essa galera tá querendo aplicar aqui em mim viu Esse aqui já tá entendo raio de saco O que é isso? já causei dois ricos aqui né no escudo dele pra ver se o Saga arrebenta agora né ah velho nossa Saga me ajuda aí velho misericórdia eu vou fazer esse cara aqui porque tá demais cara e a saúde do cara nem tem junho né detalhe a parte ó só elimina esse aluno raro nossa senhora é porque o time do cara é todo o tanque né velho o cara tá conseguindo tancar um raro em ah não velho cara nossa velho não nossa o que tem alguma coisa errada com meu Saga Maligno velho não pode e e não pode meu Saga Maligno tá tão sem dano assim velho e tem isso aí né Nossa galera tá usando debuff esse aqui ele já passou da hora dele colocar na verdade um escudo em alguém né eu acho que eu deveria colocar um escudo com esse Posseidon aí viu eu vou colocar aqui no Saga Maligno ah pelo menos a Luna passou na frente né isso deu a vida dele de novo isso é triste isso é triste e aí o que eu vou colocar aqui no Saga Maligno e aí 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 é cara que luta é essa velho velho as lutas tá demorando 57 minutos velho você faz uma live pra fazer três lutas desse jeito e aí o Chris chegando aí ó seja bem-vindo Chris que acabou de vem a ser de mim o Chris também gente olha esse raro velho Não, vou ter que... Não, vou ter que colocar outro personagem aqui Não provou o Kineiro Ah, sério que o Alonio jogou primeiro que o meu... Ah, não, aí deu flop, né? O Alonio jogou primeiro que o meu... Que o meu Hypnos, velho Bem feito, tem um revive ali, ó Vira menos um Esqueci disso, esqueci que a Saúra é diva Então, vamos colocar um aqui Ah, deixa eu pensar O jogo do cara é 1554, padrãozinho Nossa, fala não, viu? Se eu não quisesse subir de rank, eu já tinha desistido Agora o cara jogou bem Agora o cara jogou bem Corta Dá pra perder minha cura Aí foi, né? Aí foi, né? Aí foi, né? Digamos, ó E aí O Vamos ver se ele vai usar a skill 3 dele, mas meu sagrado é que ele pode pular nele né, arriscou o dano agora foi até de veras razoável Nossa senhora, vamos congelar aqui, a juni tem um revive pelo menos né, ele vai pedir que revive também né, nossa que zica Ah, eu vou tentar o bait aqui no chão dele e joga primeiro, é tudo ou nada, vou tentar o bait aqui ó, deixar a cura pra lá Meu 4355, vai causar skill legal Eu vou buffar ele aqui ainda, se ele não eliminar agora esse Doku, não elimina mais não Nossa, ainda tem um revive O lance aqui vai ser honrado hein Cara, você também tá de Jacinto? Cara, o time do cara todo é Jacinto velho Olha, ele impede que revive, poxa, o time de sangramento Jacinto hein Pô Foi viu, foi, deu F Tchau 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 Tchau